Mediei sons graves, mediei sentidos Em busca de consenso, insisto Mediei sons tristes, mediei conflitos Em busca de bom senso, desisto Me alcance a loucura, o riso e a raiva Que se dane o bom senso Só me encontro de novo com a liberdade Música Música Em busca de consenso, insisto Mediei sons tristes, mediei conflitos Em busca de bom senso, desisto Me alcance a loucura, o riso e a raiva Que se dane o bom senso Só me encontro de novo com a liberdade Música 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 Música